O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa Gás dos Brasileiros, o chamado Auxílio Gás, que vai subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e ficará em vigor por cinco anos, contados a partir da abertura dos créditos orçamentários necessários. Cada família beneficiada vai receber, a cada dois meses, o equivalente a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos. Esse valor será estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, nos seis meses anteriores, conforme regras que ainda serão definidas em decreto. O auxílio será destinado às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC. Ele será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. A preferência de pagamento também será para a mulher responsável pela família. O governo utilizará a estrutura do Auxílio Brasil para fazer os pagamentos do Auxílio Gás. A operacionalização do programa social é feita pela Caixa Econômica Federal.